Olá, e nós vamos voltar ao vivo ao Ministério da Saúde, onde o ministro Arthur Quioro concede entrevista coletiva aos jornalistas sobre o novo tratamento para a hepatite C. Muito parecida com a AIDS, com o surgimento dos coquetéis. Nós temos, primeiro, um aumento do percentual de cura, de 42% para 90%. Uma diminuição do tempo de tratamento, de 9 meses para 3 meses. É uma maior facilidade, porque hoje os medicamentos disponíveis são injetáveis e nós passamos a ter o tratamento por via oral. E há possibilidade de também tratar pacientes que tenham a co-infecção do vírus da hepatite C com HIV AIDS e os pacientes que foram submetidos a transplante, que antes não podiam ser tratados. Portanto, o novo protocolo cria mais facilidade de acesso. Nós conseguimos garantir o que há de mais moderno em termos de tratamento da hepatite C por um preço que é 10% do preço hoje praticado nos Estados Unidos e muito inferior, mas muito inferior ao que é praticado, inclusive, nos países europeus. Então, o Brasil é um dos primeiros países do mundo a incorporar esse tratamento mais moderno, esse novo protocolo e que estará disponível em pouquíssimo tempo na rede pública do SUS para tratar com dignidade as pessoas que são portadoras do vírus da hepatite C. E nós queremos aproveitar para conclamar todas aquelas pessoas com mais de 40 anos que se submeteram à cirurgia, a determinados tratamentos, transfusão de sangue, antes de 1993, para que não deixe de comparecer ao posto de saúde mais próximo para fazer o teste contra a hepatite C, porque é muito importante e é exatamente a população com mais de 40 anos que hoje é a população que mais se submeteu ao risco, lá atrás, lá no passado, ao realizar um procedimento cirúrgico, a receber sangue, a fazer uma tatuagem, enfim, há uma série de procedimentos à infecção pelo vírus da hepatite C. Há uma tendência pela qualidade dos medicamentos, mas os atuais medicamentos hoje disponíveis continuarão disponíveis, dependendo do protocolo utilizado pelo médico no tratamento dos nossos pacientes. Aqueles que hoje já estão no protocolo de tratamento com os medicamentos atuais, não terão nenhum prejuízo, porque o Ministério da Saúde continuará mantendo os medicamentos disponíveis para o tratamento. Vai substituir ou não? A tendência é da substituição dos medicamentos. Não, eles estão no tratamento. Esses não, esses continuam, terminam o tratamento com as drogas que já estão em curso, certo? E os novos pacientes, aqueles que têm reinfecção, aqueles que não podiam ser tratados, por exemplo, os transplantados, aqueles que também têm infecção por HIV, já iniciarão o tratamento. A tendência é que nós possamos aumentar dos cerca de 15 mil pacientes tratados anualmente para mais de 30 mil tratamentos em todo o país. Quando é que as drogas começam a ser disponíveis para o paciente? A licitação, ou seja, o processo de compra. E agora estamos aguardando a chegada dos medicamentos. Então, ao longo do segundo semestre, nós teremos a distribuição em todo o país para todas as unidades do SUS que tratam os pacientes portadores do vírus da hepatite C. Também tem a campanha, né, Vinícius? São duas campanhas. Na verdade, são duas campanhas. A campanha de testagem do vírus da hepatite C e também a campanha que estimula a população até 49 anos a vacinar contra a hepatite B, as três doses. Hoje nós temos vacina disponível contra a hepatite A para as crianças, até um ano de idade. Nós temos a vacina disponível contra a hepatite B até 49 anos de idade, feita em três doses. E são vacinas que já estão mudando a história dessas duas enfermidades às próximas gerações. Muito provavelmente serão gerações livres da hepatite A e da hepatite B. Mas para a hepatite C, nós precisamos, na verdade, convocar todos aqueles com mais de 40 anos que fizeram procedimentos cirúrgicos, que receberam sangue, que fizeram qualquer tipo de procedimento antes de 1993 para que procure o posto de saúde mais próximo para fazer a testagem da hepatite C. É assim que o Brasil está comemorando o Dia Mundial de Luta contra as hepatites virais e está se transformando, segundo a Organização Mundial de Saúde, numa referência na prevenção e no tratamento das hepatites, como hoje já somos também em relação à AIDS. Você ganhou o custo total de tudo isso, ministro? Olha, esses medicamentos da hepatite C para a hepatite C, este ano eles serão incorporados a um custo de 500 milhões de reais. É um valor para nós muito significativo, mas que significa duas vezes e meio menos do que nós estamos pagando atualmente. Ou seja, nós poderemos tratar mais gente, gente que não podia ser tratada porque tinha contraindicações, não conseguia receber os medicamentos disponíveis e por um preço mais barato. Então, é uma situação em que há um ganho muito significativo para o SUS e para a população brasileira. Vacina o ano todo mesmo? Vacina o ano todo, certo? Nós não temos um período específico de campanha. Nós estamos aproveitando o Dia Mundial de Luta contra as hepatites virais para conclamar a população até 49 anos para que compareça a unidade básica de saúde mais próxima e faça as três doses de vacina. Mas a vacina está disponível de forma gratuita em todo o país durante todo o ano. Obrigado, ministro. Ok? Valeu, obrigado a vocês. Ministro, o dia é amanhã. Você assistiu ao vivo de Brasília ao anúncio de um novo tratamento para a hepatite C no SUS, o Sistema Único de Saúde. Os novos medicamentos vão beneficiar pessoas que não podiam receber os tratamentos já existentes, entre eles os portadores de HIV e serrose descompensada. É o caso de 30 mil pessoas. Durante o evento, também foi lançada uma campanha nacional de prevenção às hepatites virais. O objetivo é conscientizar a população sobre os riscos e a prevenção para o enfrentamento das doenças. O Dia Mundial de Luta contra as Hepatites Virais é comemorado amanhã, dia 28 de julho. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.